Olá pessoal, bem-vindos à TV Sommelier. O burburinho logo na entrada já dava conta do que estava por vir. A Decanter Wine Show reuniu 70 produtores de vinhos do velho mundo. A feira itinerante aconteceu em quatro capitais brasileiras no mês de junho. No Rio de Janeiro, o evento que está na quarta edição foi no Hotel Otton, em Copacabana. São 12 países que estão vindo aqui com seus apresentantes e mostrando ao consumidor brasileiro as novidades e a qualidade de cada um desses produtores. Além dos tradicionais europeus, destaque para os vinhos da Hungria, Eslovênia, Croácia e Grécia. Os produtores apresentaram os melhores vinhos e foram muito bem recebidos pelo público. Para o Sommelier português Marco Valente, o melhor vinho vintage de 2007 estava presente. O melhor vinho vintage de 2007 em Portugal. O Antipateta marcou com 5 pontos total, mas o mesmo assim, o Orfe de 2007 é considerado muito grande. Eu acredito que a melhor publicidade que você faz de um vinho é colocar em um copo, fazer as pessoas provarem. E é isso a finalidade desse show, mostrar aos nossos clientes, aos nossos amigos, o que a Deslândia está trazendo. E é isso a finalidade desse show, mostrar aos nossos amigos, o que a Deslândia está trazendo.